Pessoal, é o seguinte, tudo que a gente vai aprender na nossa vida, qualquer tipo de conhecimento que a gente tá querendo adquirir, envolve um certo esforço. Não existe esse negócio de fórmula mágica. E na área de programação, então, não é diferente. Só que existe uma maneira de você facilitar o seu aprendizado aí durante o seu estudo. E eu separei aqui três dicas valiosas pra você conseguir potencializar os seus resultados na área de programação. E eu vou entregar pra você de maneira gratuita. E a terceira dica é o que realmente vai cumprimentar todas essas dicas que eu vou passar pra você aqui. Bora lá? Fala, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Aerotec Brasil. Eu sou o Emerson Machado. E sim, eu separei pra você aqui três super dicas pra você potencializar os seus resultados aí durante o seu aprendizado de programação. Tudo vai ficar mais simplificado e você vai realmente ver resultado durante o seu aprendizado. Então, dica número um, faça anotações. Galera, é o seguinte, esse negócio de anotação aí, existe um dilema por trás, né? Tem muitas pessoas que falam que não é necessário, principalmente na área de programação, você fazer anotações. Mas eu vou dizer pra você que por experiência própria e com base na faculdade que eu fiz em ciência da computação, pode ter certeza que só o fato de você estar escrevendo vai fazer com que você consiga fixar cada vez mais e mais o seu conhecimento. Porque você tá envolvendo toda essa parte de coordenação motora. A partir da hora que você começa a escrever no papel, você começa a organizar o seu pensamento, você começa a tirar isso da sua cabeça e jogar pro papel. O que eu tô falando pra você aqui é uma sugestão, aquilo que eu apliquei, que os meus alunos aplicaram e viram o resultado. Então, comece a fazer anotações de maneira manual. Dica número dois, pode parecer clichê, mas é importante que você pratique o máximo que conseguir. Muitas pessoas tiram isso daqui, né, na parte do seu aprendizado, no seu estudo de programação, porque acham que só de você decorar é o suficiente. Pessoal, a área de programação é uma das áreas que você precisa saber interpretar tudo o que tá acontecendo na área de tecnologia. Você precisa saber como que você vai chegar do absoluto zero até o resultado ali daquele problema, né, como é que você vai resolver aquele problema de uma vez por todas. A área de programação é uma das áreas que requer que você pratique cada vez mais e mais. E quando eu falo de praticar, é justamente pra você melhorar a sua arte do bem pensar, a maneira com que você vai organizar os seus pensamentos. O programador está o tempo todo pensando, está o tempo todo indo atrás de novas soluções. E pra isso, é muito importante que você pratique o máximo que você conseguir. Estude o máximo de tempo que você tem. Se você tem duas horas pra poder estudar, pratique o máximo que você puder dentro dessas duas horas aí. Aprenda a conciliar teoria com prática, tá? A prática, ela vai sempre pesar mais do que a teoria. A teoria, ela é sim válida, né, pra quem tá começando a estudar, pra quem tá aprendendo alguma coisa. Porém, a prática, ela sempre fala mais alta. Outra prática bacana que você pode estar fazendo é se inscrever nesse canal aqui, porque com certeza é um dos pilares que vai fazer com que você aprenda a programação. Aqui no Aratec Brasil, eu trago vídeos novos toda semana sobre programação e desenvolvimento de aplicativos. Então, vale muito a pena você se inscrever aqui no canal, eu garanto pra você, tá? Clica aqui no botão de se inscrever e já deixa o seu joinha aí, porque esse vídeo tá top demais. E a última dica, dica número 3, porém não menos importante, eu diria que é o que vai fechar com chave de ouro. Essas dicas que eu trouxe pra você aqui é dê o seu máximo antes de pedir ajuda. Como assim, Hermes? Entenda o seguinte, é muito comum na hora que a gente tá estudando programação, que a gente queira ir avançando, avançando cada vez mais. E a qualquer momento vai aparecer uma dúvida, vai aparecer ali algum problema que você pode estar resolvendo. E é aí que vai fazer total diferença quando você for tentar resolver aquele problema. O que acontece muitas das vezes, que eu vejo através dos meus alunos, né, essa é a experiência própria, que muitos alunos acabam não se esforçando ao máximo. Naquele momento que era pra ele poder realmente desenvolver, né, a parte de solução, né, de aprender se virar sozinho ali, eles vão atrás de pedir ajuda, tá? Pedir ajuda pro professor, pedir ajuda no Google ali, ficar pesquisando o tempo todo. É válido você pesquisar. Porém, é muito importante que você dê o seu máximo antes. E quando eu falo de dar o máximo, eu tô falando sim de você pegar, pegar o dia pra poder resolver aquele problema, pra só então, depois, se realmente você tiver empacado ali, né, naquele problema, aí sim você vai atrás de pedir ajuda para um instrutor, ou de ir lá no Google, né, no famoso Stack Overflow e pegar a sua solução. Mas é muito importante que você pare pra analisar se realmente você deu o seu melhor ali pra resolver aquele problema. se você realmente tentou de verdade resolver aquele problema. Aí sim, se você tiver a sua consciência limpa, com certeza você vai pegar e vai fazer a pesquisa. Até porque ninguém merece ficar preso no negócio ali, ficar empacado e não evoluir nos seus estudos aí, né. É assim, é muito válido você ir atrás de ajuda, mas certifique-se de que realmente você deu o seu melhor, beleza? Eu já vou deixar pra você aqui, ó, nesse cardzinho. Clica aqui pra você ir pra nossa playlist falando sobre programação e também, se você quer aprender a criar aplicativos, eu vou deixar aqui, ó, pra você poder se inscrever no meu canal. Ativa a notificação que você vai ser notificado assim que eu postar novas aulas sobre criar aplicativos ou sobre programação na área geral e na área de tecnologia da informação. Um grande abraço e te vejo no nosso próximo vídeo.